Acreditamos que a comida é amor, carinho e conexão. Então, convidamos você para fazer parte dessa comunidade, que é pura afetividade. Eu sou Isabel Leal e vamos juntos saborear esse universo gastronômico aqui no canal Receitas Cristal. Quem disse que a abobrinha só serve para ser acompanhamento? Então, vamos deixar de lado conversa de abobrinha e transformar a abobrinha no prato principal. Primeiro, a gente lava ela em água corrente, né? Depois, seca. É interessante a abobrinha italiana para a gente pegar não muito grande, aproximadamente uns 20 centímetros. Primeiramente, a gente corta as duas extremidades, né? As pontinhas. E depois a gente coloca e nós vamos cortar ela no comprimento. E vamos tentar cortar da maneira bem simétrica para que na hora de fazer, as duas assarem da mesma forma. A gente vai fazendo as bolinhas e vai formando esse buraquinho que a gente fala que é a canoinha. No final, para ficar uniforme, não ficar nenhuma ondinha nessa canoinha, a gente vai fazer aqui, ó, ficar lisinha. A abobrinha é toda prontinha. Vamos reservar aqui, que agora nós vamos preocupar com o recheio. O recheio são duas etapas. Uma com a carne moída e depois a gente utilizando o miolo da abobrinha. Então nós vamos começar com o recheio da carne moída porque demora mais. E uma dica super importante é retirar a carne moída da geladeira um pouco antes para deixar mais ou menos na temperatura ambiente, para não juntar tanta água. Nós vamos precisar de cebola, do alho e dos temperos clássicos, né? Que é a pimenta do reino e o sal. Vamos aquecer aqui a frigideira. Quando dá aquela aquecidinha, nós vamos pegar um fiozinho de óleo para poder preparar, para dourar a nossa carne moída. E olha aqui, hein? Eu vou dar uma dica super interessante. Na hora que ela começar a fritar, nós vamos utilizar um truque. Nós vamos usar, sabe o quê? Farinha de trigo. Gente, você acredita? Mesmo sem tempero aqui, já está subindo um cheirinho delicioso. Eu gosto de demorar um pouquinho para colocar o sal porque na hora que ela dá esse primeiro impacto dela, ela começa a soltar água. E quando a gente coloca o sal, aí solta mais um pouquinho de água, né? Então, porque a gente precisa dela cremosinha, mas precisa dela douradinha. Vamos colocar o sal, né? Sempre lembrando que o sal é a gosto. E uma pimenta do reino moída na hora, gente. Faz toda a diferença. Olha aqui, olha aqui. Está começando a juntar essa aguinha. E a gente vai desfazendo essas bolotinhas aqui, ó. Para ficar bem soltinho. Agora, gente, a gente vai colocar aquilo que eu falei, o nosso segredinho. Que é a farinha de trigo. Que é uma colher, né? De sopa de farinha de trigo. Há até um estranhamento, assim, né? Para farinha de trigo em carne, né? O porquê? Por quê? O objetivo, né? Com esse é para ficar um recheio bem cremoso. Aqui nós vamos mexendo. Inclusive, dá até para fazer as duas coisas. Que a gente pode ir adiantando. A gente pode começar preparando também, picar o miolo. Esse miolo, gente, é picado de forma bem grosseira mesmo. Não precisa preocupar em muito fininho, muito pequeno. Que isso vai ser o charmezinho. Porque na hora que a gente colocar para cozinhar, ele vai desmanchar mais ainda. O ponto da carne moída, a gente sempre fica em dúvida, né? Às vezes fica com medo de não estar bem fritinha, né? Às vezes, quando fica muito fritinha, ela fica ressecada. Então, o ideal é assim, quando ela deixa de ficar vermelhinha e começa a dar esse aspecto aqui, brilhante. Olha aqui, tá vendo? Já tá começando a querer fritar. E também já ligamos o forno a 180 graus e já ir pré-aquecendo. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa carne. Vamos reservar a carne. Quando na sua casa, quando estiver fritando, sabe aquela sujeirinha do fundo da panela? Aqui o nosso não fez, né? Mas na sua casa, aproveita essa sujeirinha, essa crostinha. Porque isso também dá um gosto super especial na hora que a gente vai refogar o miolo da abobrinha para fazer o recheio. Então, aqui a gente já tá aproveitando a mesma panela. Adoro isso, gente. Sujar poucas panelas é a minha dica favorita. Ah, isso. Aqui vamos reservar a carne. Vou colocar mais um fio de óleo. Agora, primeiro a gente coloca a cebola. Gente, esse barulhinho eu acho o máximo. Deixa dar só aquela murchadinha, né? Não é pra fritar a cebola, não. A cebola já começou a dar aquela murchadinha. Nós vamos pegar o miolo da abobrinha e vamos colocar aqui. Tá vendo? Aqui juntou um pouquinho da água. E a gente vai precisar de líquido pra poder ajudar a cozinhar. Agora, nós vamos colocar dois dentinhos de alho, né? E esse alho, gente, é só pra perfumar. Nós vamos colocar sal, pimenta do reino. E tem outros ingredientes, né? Que a gente coloca que concentra o sabor, né? Que é a páprica doce. Uma colherzinha de café mesmo, a páprica aqui. Agora nós vamos dar um toquezinho especial pra poder concentrar sabor que a canela faz isso, né? Olha, uma pitadinha mesmo de canela. Aí vamos mexer e vamos ver como é que isso aqui tá ficando, né? Vamos saborear, experimentar essa concentração, explosão de sabores, né? Gente, maravilhoso! Como eu falei que precisa de cozinhar um pouquinho, então nós precisamos de um quarto de água. Porque a ideia é o recheio, ele não pode ficar seco, né? Ele tem que ficar cremoso. Então nós vamos colocar a água, uma xícara de café, né? A ideia é, na hora que parte, você sentir que não tá seco, tá saboroso e bem cremoso. Começou a ferver, como eu falei. A gente vai misturando devagarzinho a nossa carne moída reservada. E vão mexendo devagarzinho, né? E misturando. Queria que desse uma olhadinha. Olha, não pode ficar muito seca. Tá na hora de desligar, ó. Agora, vamos para o grande final. Recheio pronto. Hora de colocar o recheio nas canoinhas. Mas antes, a gente põe um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta também. Vai sempre bem vendo. Agora eu vou pegar a abobrinha, né? E a gente vai rechear. Gente, pode caprichar no recheio, viu? Pode até transbordar um pouquinho da borda. A gente não transborda de amor? A gente pode transbordar abobrinha também de recheio. Também é uma forma de amor, né? De afeto. Aí. Agora, vem o grande final, né? que para ela ficar crocante, nós temos o segredinho, que é a junção da farinha de rosca com o queijo parmesão. Então, vamos pegar aqui e vamos salpicar em cima das canoinhas de abobrinha. Um excelente acompanhamento para nosso prato do dia, a abobrinha rechada é o arroz e o feijão. Assim, nós vamos organizando para poder colocar o nosso prato principal. Olha aqui, que maravilha! Aqui já está o arroz e o feijão, né? Agora vai a nossa atração principal, que é a abobrinha recheada. Olha aqui, que maravilha! Música Aliar, sabor e praticidade é tudo de bom. E aqui você sempre encontra receitas maravilhosas, tanto para o dia a dia como para ocasiões especiais. E você já sabe que toda quinta-feira nós temos novidades aqui no canal Receitas Cristal. E para não perder nadinha, inscreva-se e ative as notificações. Música 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 Música